Para você que quer fazer o transplante capilar, mas está na fase de pesquisa, tentando entender bem tudo que ronda o transplante e também ainda na fase de escolher aonde você vai fazer e com quem você vai fazer, preste atenção nesse vídeo que ele vai te fazer muitas informações para te ajudar nessa escolha e nessa pesquisa. Vou te passar três perguntas e você tem que saber a resposta exata dessas perguntas para poder fazer uma escolha e uma pesquisa bem feita. Perguntas daquela série que parecem óbvias, mas não são, infelizmente. Pelo menos nessa fase, nessa época que a gente está vivendo hoje em dia, são perguntas que não são óbvias. Então, primeira pergunta, o médico que vai fazer a tua cirurgia, o teu médico cirurgião, é o mesmo médico que consultou ou ainda vai consultar você no consultório? É extremamente importante que seja o médico que vai te operar que vai fazer essa consulta. Porque nessa consulta são feitas coisas muito importantes. A tua cirurgia começa nessa consulta. É ali que a gente faz o diagnóstico correto, você tem a indicação correta do transplante. Muitas vezes existem outras condições que precisam ser tratadas antes, muitas vezes condições que impedem o transplante de ser feito e são, portanto, contraindicados. Também é nessa consulta que a gente avalia a tua área doadora, todo o potencial dela, a qualidade dela, a tua calvície, teu grau de calvície. E também é a hora que a gente faz o teu planejamento cirúrgico e alinhamento de expectativas, de resultado. E, claro, também a gente conhece você, toda a tua essência, a tua personalidade. Isso tudo também entra no planejamento cirúrgico para te entregar o resultado mais natural possível. E não tem como ser diferente. Precisa ser o seu cirurgião que faz essa consulta. Não existe outro médico a fazer e você conhecer o teu cirurgião no dia da cirurgia. Não existe, principalmente, aí nem se fala, quando essa consulta é feita por não médicos. Não médicos, sim, consultores, enfermeiros. E aí você nem sabe direito quem é o cirurgião que vai te operar e você vai conhecê-lo somente no dia da cirurgia. Isso é o fim da picada. E eu falando assim parece até óbvio, mas não, não é óbvio que mais tem. São as consultas feitas por consultores, por aí. Segunda pergunta. A sua cirurgia será feita por médicos? Cara, olha essa pergunta. Meu Deus do céu. Primeiro, a palavra que eu usei, cirurgia. A cirurgia é um ato médico, um ato médico por lei, precisa ser feita por cirurgiões. Não existe cirurgias sendo feitas por técnicos. Isso é ilegal. Sem contar na ilegalidade. Isso é um risco, um risco absurdo. Porque é uma cirurgia e toda cirurgia tem risco, todo ato médico tem risco. E quando você se sujeita a fazer uma cirurgia com não médicos, você está aumentando esse risco. Riscos de vida, riscos de sequela, riscos de resultados ruins e permanentes, riscos de aniquilar de uma vez por todas a sua área doadora. Enfim, risco de todos os níveis. Você está aceitando isso. E não venha me dizer que você não sabia, que hoje em dia todo mundo sabe de tudo. É fácil pesquisar, é fácil você se informar, é fácil você descobrir. Então, basta só a vontade e ir atrás da informação. Cirurgia é feita por médicos. E a última pergunta. Caso a sua cirurgia seja feita por médicos, o seu médico estará presente 100% do tempo da cirurgia? Sim. O transplante capilar é uma cirurgia longa, uma cirurgia de 8 a 12 horas. E todas as fases são importantes. Não existe aqui o negócio de que, ah, eu sou o seu cirurgião, eu vou estar presente na principal fase da cirurgia. A fase que depende do médico, o resto não depende do médico. Não existe isso. O médico tem que estar presente durante toda a cirurgia. Enquanto estiver tendo cirurgia, continua sendo cirurgia. E o médico tem que estar lá sempre. Sim, existem outras fases importantes. Existem algumas fases que são mais estratégicas, outras fases que são mais operacionais. Mas são todas fases da mesma cirurgia. E o teu cirurgião tem que estar lá presente, executando essa cirurgia toda. E o negócio, ah, não, eu vou fazer os canais, eu vou fazer as pré-incisões. Termos que você, se você não está feito ainda, com certeza você vai saber ao longo da tua pesquisa. Mas não existe médico que faz só essa parte. O médico tem que estar presente ali 100% do tempo. Ele tem que saber fazer a cirurgia toda. Isso é o mínimo, é o mínimo, que o cirurgião tem que fazer. É estar presente na sua cirurgia e executar a sua cirurgia. E por que que eu digo que essas perguntas não são tão óbvias assim? Porque não é isso que tem acontecido hoje em dia. Clínicas, muitas clínicas, que executam as cirurgias por não médicos. Você lá é operado por uma equipe de técnicos. Você é avaliado por consultores antes. Esses consultores dizem que você vai conhecer o teu cirurgião no dia da sua cirurgia. Chega lá, você é apresentado por um médico e esse médico talvez não esteja na sua cirurgia. E se ele estiver na sua cirurgia, a probabilidade de não ficar na sua cirurgia durante todo o tempo da cirurgia é gigante. Então pesquisem bem isso. E para provar que eu estou falando aqui uma coisa em fato, vou botar aqui na tela para vocês mensagens que eu recebo quase que diariamente aqui no meu direct, no meu e-mail, de equipes de não médicos, de técnicos, de enfermeiros, enfim, de não médicos, se oferecendo para fazer o transplante. Dizendo que eles fazem todas as etapas, desde o planejamento até o curativo final e que o médico não precisa se preocupar com nada. Ele só precisa que o médico abra a clínica, que o médico carimbe ali, seja o que eu chamo de carimbador maluco, que ele dê o aval legal para a existência da clínica e o resto é tudo com eles. Eles fazem o trabalho todo, eles fazem o transplante. Então com isso tem uma enxurrada de clínicas que são geridas por médicos que estão querendo fazer somente um business. Eles abriram como se fosse uma loja de prestação de serviço e ele contratou pessoas não qualificadas para fazer esse serviço. Com isso ele não precisa saber fazer o serviço, ele não precisa estar presente ali, ele pode ocupar o tempo dele com outras coisas e com isso ele pode cobrar um preço extremamente mais barato, já que não é ele que está ali, são terceiros que tem a mão de abrir um pouco mais barato e com isso ele pode fazer escala. Então pesquisem, 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 pesquisem. Uma conta de padeiro simples aqui para vocês também entenderem como é que é fácil vocês pelo menos terem indícios de que essas coisas acontecem. Uma cirurgia de transplante capilar dura em média de 8 a 12 horas de duração. Então qualquer clínica que faça mais de uma cirurgia por dia com certeza não é o mesmo médico que está fazendo. Então é humanamente impossível um médico executar uma cirurgia de 8 horas de duração duas vezes por dia, três vezes por dia. Então a gente vê acontecendo. Então quando isso acontece, obviamente o médico não está presente ou então ele está presente durante um trecho bem pequeno da cirurgia. Isso é já um indício. Então estou aqui no meu dever de médico, que é trazer informação de qualidade para que os próprios pacientes por si só pesquisem, entendam as coisas como elas acontecem e tenham, diria assim, know-how, conhecimento, para poder julgar as coisas por si só e escolher o que cada um julga ser melhor para você. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.